Ae rave das favelas, brabo de verdade em, brabo de verdade em, brabo de verdade em Já quer pra mandar? Só putaria, só as relíquias do MC Rick, pô Nós tá na putaria desde sempre Ela quer ir pra treta com o Rick, porque que é uma foda braba Quer ir pra treta com os menino, porque que é uma foda braba Ficou de quarto, soltapando a bunda, safado, não tomou tapa na cara Ficou de quarto, soltapando a bunda, safado, não tomou tapa na cara De tarde na sala, nós faz carinho, a noite no quarto, nós te maltrata Ficou de quarto, soltapando a bunda, safado, não tomou tapa na cara Ficou de quarto, soltapando a bunda, safado, não tomou tapa na cara De tarde na sala, nós faz carinho, a noite no quarto, nós te maltrata Pagando de pá pra mim, eu não tenho medo de você Se seu bumbum é champonze, ligue meu piro é PSG Que ela vai chupar, vai lamber, vai chupar, vai lamber Que ela vai chupar, vai lamber a cabeça do Mbappé Vai chupar, vai lamber, vai chupar, vai lamber Que ela vai chupar, vai lamber a cabeça do Mbappé A cabeça do Mbappé Vai chupar, vai lamber, vai chupar, vai lamber Que ela vai chupar, vai lamber a cabeça do Mbappé Ela fala que quer o cara direito, mas a verdade é essa Patricinha gosta, é dos caras que não preta Braço todo tatuado, cabelo na régua Se brotar na base, é só pau na goela Toma pau na goela, vai só pau na goela Gostou da minha pica, então vai, mama ela Vai só pau na goela, é só pau na goela Gostou da minha piroca, então vai, chupa ela Sem preconceito, por favor O pai dela não incentiva, fala mal de nós pra caralho A mãe dela não incentiva, fala mal de nós pra caralho Mas o menino que tu senta, ganha mais do que seu pai O menino que tu senta, ganha mais do que seu pai PH elas tão terrível, já conhece o macete São Paulo elas tão terrível, todas conhecem o macete Não precisa tá calor pra ela fazer meu pau de sorvete Mas hoje eu quero seu traseiro, seu bumbum me deixa coisa Eu já dei esse papo antes e tô confirmando agora uma proposta pra novinha E ela ficou nervosa, ficou toda acanhada, xingou e falou que não rola Eu quero é o toba, quero é o toba Eu tô cansado de meter várias vezes na sua chata Eu quero é o toba, quero é o toba Eu já perdi as contas de conta, às vezes com muita chata Ela tá pique, modelo desfilando na frente da tropa Sorte o cu do cabelão na bunda, nossa, nossa Eu mexi, ela olhou pra trás, assustei, nossa que mina feiosa Nós já mexeu, tu fudeu, e agora? Chama ela Ô brota então pra cá, Raimunda Feiosa Aguenta a pressão e toma Piroca no bogo Ô brota então pra cá, Raimunda Feiosa Aguenta a pressão e toma Piroca no bogo É pau na bunda, pau na bunda, pau na bunda Da Raimunda, pau na bunda, pau na bunda Pai, toma filha da puta E aí, Legenda Funk? Original!